Gente, vamos começar esse bafo aqui. Eu quero que vocês já comentem, porque eu sei que vocês assistem o vídeo olhando os comentários das pessoas. Então, lado A, esse aqui, lado A, você acha que é o caro ou barato? Lado B, você acha que é o caro ou barato? Comenta aqui embaixo pra mim que eu quero saber se vocês vão ver a diferença. Antes de tudo, gente, antes de tudo já faça isso e já clica no joinha pro YouTube saber que você gosta dos vídeos e mandar os meus vídeos no feed de notícia de vocês, hein? Ai, que chique. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de maquiagem barata versus maquiagem cara. Já conto logo de início que a maquiagem cara ficou mais de R$2.000 e a maquiagem barata ficou menos de R$250. No final, eu conto o preço pra vocês. Eu vou ensinar pra vocês o tutorial dessa maquiagem maravilhosa e vou ensinar fazendo com produtos baratos e com produtos caríssimos, tá bom? Então, é isso. Não tem mais nada pra falar aqui no início, não. Bora começar essa maquiagem logo. Bom, gatas, já separei aqui as maquiagens caras versus maquiagens baratas pra gente começar esse tutorial, não é mesmo? Gente, então, seguinte. As coisas nos Estados Unidos, vocês sabem que é mais barata. Teve muita coisa que eu comprei lá, mas eu vou fazer com os preços referente ao Brasil, as lojinhas do Brasil. E as maquiagens tudo, eu fiz um preço, assim, no geral da internet, o quanto que elas estão sendo vendidas. Tanto as maquiagens mais caras quanto as maquiagens mais baratas, tá bom? Fiz uma média de preço que cada lugar tá vendendo de um valor diferente. Então, assim, pra ficar mais uma coisa mais regular, peguei os preços na internet, tá bom? Pra fazer o lado caro da sobrancelha, eu vou usar essa brown box da Urban Decay, que é essa caixinha aqui. E pra fazer o lado barato, eu vou usar essa daqui, esse quinteto da Louis Anses. E vou estar sempre aqui limpando o pincel pra não pegar o produto de outro, tá? Toda vez que eu passar de um lado limpa, passo... Vou começar preenchendo esse lado de cá, que vai ser o lado caro, né? Já não, limpar o pincel. Agora eu vou preencher do lado barato. Gente, mesma coisa. Isso aqui, só você viajar fora mesmo pra comprar, mas não tem necessidade não, né? É porque eu comprei, assim, mas sem necessidade. Tô tentando usar o máximo pra gastar, né, gente? Porque você paga R$100 no negócio, tem que usar até o final, né? E, ó, não tem diferença nenhuma, gente. É a mesma cor, pigmentação tá do mesmo jeito aqui na sobrancelha. Agora pra nossa base de sombras da NYX, esse daqui tá em torno de R$30 no Brasil. E o Paint Pot da MAC, esse daqui é o Soft Ocher, tá R$105 e esse daqui tá R$30 da NYX. O da NYX já tem um tempão que eu tenho e ainda não secou. E o da MAC, ó, ele já tá bem seco, assim. Tem vezes que quando eu vou usar ele, eu tenho que usar com diluidor. Que, ó, nossa, tá muito seco, vou ter que colocar o diluidor. E eu vou ter que usar o diluidor da Criolan em outros produtos, tá? Então, diluidor da Criolan, R$320. Choro, amiga, choro. Botei uma gotinha aqui só pra dar uma amolecida, porque ele tá muito seco. Vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra, fazendo um contorninho de sobrancelha. Eu prefiro, gente, o da NYX, porque ele é mais molinho. Eu achei, desde que eu comprei esse aqui da MAC, muito, sei lá, muito seco. Então, eu sempre prefiro o da NYX, tanto é que meus tutoriais, tudo eu uso ele, vocês sabem, né? Ô, gente, se a pessoa nascesse assim sem o olheiro, hein? Aí o olho fica pequenininho, olha só a diferença. O da MAC, ele é um pouquinho mais claro. Agora, pra fazer a sombra dos olhos, eu vou usar essas duas paletinhas aqui da Anastasia. Ela é R$159 cada uma aqui no Brasil, tá bom? E eu vou usar aqui do outro lado a da Ruby Rose, essa aqui é a natural. E essa daqui da Belle Angel, que ela é a B12-1. Essas duas aqui. Beijo. Beijo, vai com Deus. Então, vamos começar com o marronzinho. Esse aqui é o Sienna, da paleta da Maya Mia. Gente, essa sombra, ela é muito pigmentada, assim. Se você quiser investir numa paletinha dessa, vale a pena, porque ela tem muita cor neutra, então você vai usar ela sempre. Só que aqui no Brasil, como eu mencionei pra vocês, nada barato. Eu vou usar esse Vanilla aqui, de uma paletinha. E esse outro aqui, que é o Blush. A cor que ele é tipo um champanhe. Vou aplicar aqui pra dar uma iluminadinha. Misturinha dos dois, pra ficar iluminado. E iluminado. E brilhosinho. Ó, eu limpo bem o pincel pra poder pegar e colocar a sombra do outro lado. Agora, a mais parecida que eu tenho com esse marrom que eu usei da outra, é esse aqui da Belle Angel. Ó, gente, a pigmentação dele também é excelente. Acho que vai dar pra ficar igual, hein? Olha só, gente, a pigmentação. É, não sei se eu vou comprar mais paletinha cara, mas não, meu bem. Essa sombra aqui da Ruby Rose, que ela tem uma cintilânciazinha, um brilhozinho. Pra ficar igual a esta. Ó, essa aqui ela puxa pra uma cintilância mais douradinha. Essa aqui já é mais champanhe. Pode ser que aí vocês não estejam vendo a diferença, mas aqui eu tô vendo. Só que a pigmentação das duas, gente, ó. Excelente. Aqui embaixo eu vou pegar essa Warm Taupe e aplicar aqui, ó. Ela é tipo o tom da minha pele, assim, um pouquinho mais escuro. Vou pegar essa daqui da Ruby Rose pra ficar mais parecida. Gente, é muito parecido. Olha só. Aí vocês não estão vendo a diferença nenhuma, né? Nem eu aqui. Agora no nosso cantinho interno, eu vou passar a mesma sombra que eu passei aqui na nossa sobrancelha. Vou dar um brilhinho aqui, um chup. E agora eu vou pegar a mesma da outra. Só que eu vou dar uma misturadinha com esse bege aqui, tá? Esse bege com esse aqui que tem o brilhinho mais douradinho. Olha, vai ficar diferente. Ela é mais branquinha. Ah, ficou um pouco diferente, gente. Agora vamos para o delineador. Eu sempre usei o delineador da Inglot, porque eu acho que ele é maravilhoso. Então, assim, por enquanto ainda não achei nenhum pra competir com ele, tá, gente? Falando a verdade verdadeira. Que eu sou apaixonada nele. Eu amo esse delineador. E aqui no Brasil ele tá na média de 120 reais. Mas lá fora ele é barato, tá, gente? Lá fora ele é 16 dólares. Pra competir com esse aqui, eu vou usar o da Louis Ansi, que ele é 14,90. Esse aqui no Brasil, 120, beleza? Ele é muito preto. Ele só é ruim na hora de sair, porque você fica toda manchada. De preto, seu olho. Porque ele é muito forte, a cor dele. Vamos testar agora o da Louis Ansi. Gente, ele é bem pretinho também, ó. Só que ele é mais brilhoso. Esse aqui é mais opaco. Ó, não sei. Parece que tá saindo onde eu já apliquei. Deixa eu aplicar aqui de novo. Não pode botar muita força não, porque ele já... Senão ele sai onde você já aplicou, tá bom? Não sei, gente. Ó, parece que onde eu aplico ele tá ficando meio transparente, sabe? Esse aqui eu tive mais dificuldade de fazer, tá bom? Não vou trocar o meu da Inglot por enquanto não, porque... Isso aqui, gente, é vida. É paixão, é vida. Agora vamos para os cílios postiços. Eu escolhi o mais caro, que é esse aqui da Dye Makeup. Super usado, já que eu tô usando aqui já há mil anos, né? Que eu estou apaixonada. Que ele é o número 5 da Dye. E ele tá saindo a R$17,90. Contra esse daqui, Stingling, lá do AliExpress. Que ele tá saindo em torno de R$9,00 uma caixinha, tá bom? Mais ou menos esse preço, a caixinha. Esse aqui só foi um, tá? Esse aqui é lindo, gente. Cortando com a boca, meio que a tesoura sumiu. A cola de cílio, gente, eu não tenho cara e barato. É mais ou menos numa faixa de preço de R$22,00, R$25,00. Então, não vou nem contar ela aqui com cara e barato, tá bom? Gente, se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse cílio aqui da Dye Makeup, ele é o número 5. Compre, amiga, mas faça igual eu. Reutiliza 700 mil vezes, tá? Não usa uma vez e joga no lixo não, pelo amor de Deus, gente. Porque dinheiro não tá fácil, não. Olha só. Olha esse volume, gente. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada nesses cílios. Gente, esse cílio da Stingling aqui, ele é mais durinho de colar. Ele é um tiquinho mais difícil, tá? Porque a base dele é mais dura. Esse aqui é molinho, você cola assim na hora, vocês viram aí, né? Aqui você cola de um lado e fica meio que soltando do outro. Tem que ter paciência, tá? Mas não desiste não, amiga. Esse cílio aqui é bom também. Para primer, eu vou usar esse aqui da Revlon, que ele é R$69,90 no Brasil. E aqui, o da Ruby Rose, eu vou usar esse Photo Love Studio Perfect. Ele é R$16,10. Vamos ver se tem alguma diferença. Eu sinto que ele é mais oleosinho, gente, do que o... Só de um lado, tá, amiga? Só daqui pra cá. Ó. Esse daqui, ele é mais sequinho. Esse da Revlon, tá? É, os dois são bons, amores. Eu senti que esse daqui, ele tampou mais os poros do que esse outro aqui, tá? Aí a gente vai vir com a nossa base. Ai, pera. Com o cabelo aqui no olho. Dessa vez, eu vou usar a da MAC Studio Fix. E essa daqui vai ser a da Ruby Rose, a L3, a minha, tá bom? Separei duas esponjinhas iguais pra aplicar cada um em um, né? A da MAC, ele tá saindo a R$135,90. E a da Ruby Rose, tá saindo a R$11,76. Eu confesso pra vocês que depois que eu comecei a usar essas bases baratinhas, já tem um tempão que eu não tava usando a da MAC. Tinha um tempão mesmo, gente. Porque eu comecei a testar tanta base barata, que vocês me pediram bastante. Que eu esqueci que eu tinha da MAC aqui, né? Ó, ela aqui, conforme você vai aplicando, ela já vai ficando bem sequinha, tá? E ela tem um tom mais puxado pra amarelo. A minha da Ruby Rose não tá puxando tanto assim pra amarelo. Então pode ser que vocês vejam alguma diferença aí, viu? Cobertura muito boa. Preço muito ruim. Ó, o tom da Ruby Rose aqui, ele dá mais certinho pra minha pele, tá? Do que esse outro da MAC. Mas vocês veem que a gente passa da MAC, fica bem amarelado, depois ela vai se adaptando ao tom da sua pele. Isso acontece mesmo, tá, gente? Eu acho que não tá ficando tão diferente agora não, que tá adaptando. Ainda bem que eu passei a da MAC primeiro, porque senão ia dar muita diferença. Ó, gente, as duas já estão bem sequinhas, bem sequinhas, bem sequinhas. Amores, uma coisa que eu não vou ter cara e barato pra mostrar pra vocês é esse lápis branco aqui que eu vou usar da expressão facial. Então ele não vai entrar na nossa cota da maquiagem, tá? Eu não tenho outro lápis mais barato, nem outro lápis mais caro que ele branco. Então vai ficar... Esse aqui, vamos fingir que a gente não usou, tá? A letinha da Criolan. Você tem que comprar com diluidor, porque eles são muito secos, muito secos mesmo. O diluidor está apenas R$320,00 aqui no Brasil, apenas. Ainda bem que quando eu comprei, eu acho que ele era mais barato, viu? Porque eu não sei se eu paguei esse preço todo, não. E a paletinha tá sendo vendida aqui no Brasil, uma dessa, por R$379,90. Chora, gente, chora mesmo. E essa daqui que eu vou usar hoje é a da Ruby Rose. E ela está por R$11,98. Então, chora, amiga. Vamos chorar quem pagou esse preço aqui nessa. Mas eu comprei ela mais a nível profissional, porque quando eu fazia maquiagem pra fora, quando eu trabalhava como maquiadora, o pessoal pedia demais Criolan. Então eu tive que comprar por causa das clientes. Mas, gente, eu não gostava muito de usar ela, não. Prefiro usar uma coisa mais cremosa. Vou pegar esses dois aqui, ó. Esses dois mais clarinhos. E aplicar aqui. Vou pegar o D3 da paleta da Criolan. E vou usar o diluidor nele, que ele é muito denso, tá? Eu coloco uma gotinha do diluidor. Ela é boa, gente, essa paleta. Mas eu não compararia novamente... Compararia... Eu não compraria novamente por causa do preço. Mas ela é muito boa. Pra fazer o contorno mais escuro, eu vou usar esses dois aqui. E do lado de cá, eu vou usar o D11 da Criolan. Ele tá com o tonzinho mais acinzentado. E aqui ele tá com o tonzinho... Nossa, eu fiz o contorno super certo, né, Nicole? Parabéns, no óleo do outro lado, não. Tem que descer agora esse aqui. Esse aqui, ele tem um tom mais de terra. E esse aqui, ele tem um tom mais acinzentado. Aqui ele tá mais acinzentado, vendo só? Que vai dar uma leve diferença aí, hein? A gente vai ter que consertar com o pó depois. Bem discreto, gente. Eu tive que tirar bastante aqui, porque... Se não, se não. Vai ficar muito diferente. Agora, os pós vão ser Estúdio Fix, da MAC e Ruby Rose. Um é 135 e o outro é 8,88. Passar só nessa regiãozinho aqui. Que o corretivo, ele tá mais molhadinho. Agora, o resto da pele não tem necessidade, porque é uma base muito seca. As duas são bases mate. Então, não tem necessidade de passar pó, tá? Só pra quem quiser mesmo. Limpa o pincel. Limpa, 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 limpa. Gente, pó... Assim, não tem tanta diferença entre pó. Basta ser fininho, que é bom, tá? Se você for comprar um pó, você só olha se ele é fininho. Se for fininho, é maravilhoso. Se não, não. Pra contorno, eu vou usar essa paletinha aqui da Luiz Lansy, esse bolachão, que é a B. E aqui do outro lado, eu vou usar o bronzer Bahama Mama. Ele tá 100 reais, esse daqui. E esse outro aqui tá 21,90. Eu não costumo muito fazer contorno de corretivo, gente, porque ele fica bem assim. Prefiro contorno em pó. Dá menos trabalho, mas eu fiz aqui pra vocês. Só pra mostrar, tá bom? Limpo o pincel. Agora, pra gente, vai vir com o Bahama Mama. E ele também, ele é mais acinzentado do que esse outro aqui. Esse aqui tem mais cor terra. Ai, meu Deus. Não fiz o contorno aqui do outro lado, ó. Ó, que louca. Blush, eu não vejo necessidade em comprar blush caro, gente. Sério. Não vejo necessidade. Então, o mais caro que eu tenho aqui é o da Vult. Que ele foi 17,90. É barato, gente. Mas, assim, comparado com esse aqui, ele é mais caro. Esse aqui da Mil Folhas, ele é 4,99. Então, o único que eu tinha pra poder bater com esse aqui foi esse. Porque ele era um pouquinho mais caro que esse. Mas, é baratinho do mesmo jeito. Vult, que não é caro. Só tô comparando com esse outro aqui, tá? Eu não tinha outro blush, mas... Cara, o que eu tô mostrando pra vocês... O da Mil Folhas também, eu já usei ele antes. E a pigmentação dele também é muito boa. Ó, dos dois, gente. Dos dois tá muito boa. Então, não tem necessidade de pagar caro em blush, tá, gente? No máximo 20 reais. Eu também não tenho máscara muito cara, assim. Então, a que eu trouxe pra vocês que é mais cara é essa daqui da... Quem diz Berenice? Que ela é a Curva e Levanta, máscara ousada. Contra essa daqui da Tango. Que ela tá bem famosinha. E como eu tô de cílios posti, isso não vai fazer tanta diferença, assim, na aplicação. É só pra pintar os cílios aqui embaixo mesmo, que tá sujinho de make. Ah, que lindo. Eu esqueci de passar a sombra aqui embaixo, gente. Nossa, é horrível. Depois que você passa a máscara, eu vim com a sombra. Ai, gente, esses cílios aqui, ele tá dando diferença na maquiagem. Porque ele é bem menos volumoso. Vou usar no lado baratinho o iluminador da Bendita Make, que tá R$22,90. Ele é o pó de rica. E do outro lado, vou usar o famoso Soft & Gentle da MAC. Que está R$149,00. Eu não compraria mais esse iluminador. Ele é bom, mas eu não compraria mais pelo preço, gente. Que hoje em dia já tem muitos baratinhos. Tem praticamente o mesmo resultado, ou até melhor. Tem um aqui porque eu já comprei há muito tempo atrás e ele quebrou. Olha, que judiação, gente. Olha, o iluminador muito, muito lindo. Só que... Muito, muito caro. Então, só se você for comprar mais a nível profissional. Porque a pessoa quer usar a MAC. Seus clientes querem usar a MAC, então... Pra você ter, porque... Não sei se tá valendo o preço não, tá, gente? Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui em cima, assim, ele. E aqui embaixo o outro, então, tá? Agora eu venho com o da Bendita Make, gente. Eu também peguei pra lacrar, né? Porque esse iluminador aqui é muito forte. Ó. Ele é mais forte que o da MAC, tipo... Muito mesmo. Então... Tô preferindo comprar um de R$22,90, tá? E aqui embaixo eu passo o restinho. Esse aqui é o Outlaw, da Kat Von D. Aqui no Brasil ele é em torno de R$120,00. Nas lojas que vendem ele. Lá nos Estados Unidos ele é R$20,00. Então, assim, gente, esse batom aqui é o melhor batom da vida, que eu já usei. Um dos melhores, dos melhores mesmo. E ele vai competir com esse aqui da Ruby Rose, que ele é o 66. Olha a pigmentação desse negócio, gente. A pigmentação e a duração dele é incrível. E agora, do outro lado, o 66 da Ruby. O que eu achei mais parecido assim, gente. Eles são um pouquinho diferentes, mas... O tom que eu achei mais próximo foi esse aqui, tá? Que eu tenho aqui. Tem que dar uma esfumadinha aqui entre os dois, pra não ficar... Nenhuma diferença aqui no meio. Ai, gente, olha que linda. Então vamos para o nosso resultado final. Meio que barata. Meio que cara. Esse cílios aqui, baratinho, ele é menos volumoso do que esse aqui. Esse batom da Ruby Rose é um tiquito mais escuro do que esse daqui. Vocês devem estar percebendo aí. O iluminador da Bendita é mais forte que o iluminador da MAC. E o delineador, eu prefiro o da Inglot. Continuo preferindo o da Inglot. Mas, gente, ficou muito parecido. Adorei o resultado, adorei fazer isso, gente. Se vocês quiserem mais vídeos assim, maquiagem cara versus barata, comenta aqui embaixo pra mim. E antes de mais nada, vamos ver quanto que ficou o preço da maquiagem cara e da maquiagem barata. Se tiver certa a calculadora aqui, se não tiver, vai estar escrito aí o certo, tá bom? Então tá, a maquiagem barata ficou tudo, tudo, tudo que eu usei aqui. 216,50. Lembrando que os preços eu fiz um apanhado assim da internet, fiz uma média dos preços da internet. Porque se for comparar por cidade, cada cidade vende um preço diferente, né? E a maquiagem cara total ficou 2.130,50 centavos. Então tá aí, amiga. Se você não tá querendo gastar muito, pega as diquinhas. Dá pra fazer uma maquiagem bapho, usando produtos baratos sim. E não é desmerecendo produtos caros também não, tá, gente? Esses produtos são muito bons, eu gosto bastante deles. Comprei na época que eu era maquiadora, porque quando você é maquiadora, se você for passar um produto barato no rosto, sua cliente vai te matar. Ela vai falar assim, amiga, não paguei você pra passar produto barato na minha cara, não. Muita cliente é assim, então assim, se você for maquiadora, você tem necessidade de comprar essas coisas mais caras, essas coisas mais profissionais. Mas o resultado final, ó, muito parecido, gente, muito igual. Muito parecido, não, muito igual, ó. Os dois pra mim tá aprovado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amores, não esqueçam de clicar bastante no joinha, muito no joinha. E comenta aqui embaixo pra mim, senão o YouTube não vai mandar mais meus vídeos pra vocês. É o que está acontecendo na vida do YouTube, não é mesmo? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!